Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Nasa, sou DBA, Oracle, já trabalho com Oracle há pelo menos 10 anos e na área de tecnologia há mais de 15 anos. Hoje eu trabalho aqui na Europa com Oracle e tecnologias também de Big Data, sou Data Engineer também, trabalho com as tecnologias de Big Data. Bom, eu conheci aí a Golden Gate BR através do Gilson Martins, que além de colega de trabalho, trabalhamos juntos, é um amigo e o Gilson na época me recomendou um curso de Golden Gate dele, porque eu estava trabalhando em um projeto que era uma POC de Golden Gate e eu disse a ele que meu conhecimento era bem limitado. Entrei no curso do Gilson, posso dizer para vocês que me surpreendi com o curso, o curso foi fora da curva, aprendi demais porque o Gilson consegue aliar conceito e prática e você sai além de ter um conceito bastante bacana sobre a ferramenta, você trabalha a parte prática e sai com um conhecimento bem sólido e prático de como funciona o Golden Gate. Além disso, o Gilson consegue colocar aí na parte prática simulações da vida real, problemas que acontecem em projetos, em grandes projetos. Isso te dá uma máxima segurança para você trabalhar em projetos e fazer grandes trabalhos com Golden Gate, como aconteceu comigo, de fazer projetos aí com Golden Gate, graças ao trabalho que fiz com o Gilson aí na parte dos treinamentos de Golden Gate. Então o que eu posso dizer para vocês, galera, é que vale muito a pena fazer os cursos da Golden Gate e eu mesmo já conversei com o Gilson, que agora vou fazer aí o treinamento de Golden Gate para microserviços, porque é uma área que realmente está valendo a pena você investir muito. Além disso, o Gilson também consegue dar muitos insights para quem quer se especializar dentro da ferramenta e tirar a certificação de Golden Gate. Então o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que quem realmente está no mundo Oracle, quer se especializar em Golden Gate, quer se tornar aí um mestre em Golden Gate, eu recomendo muito os treinamentos da Golden Gate BR e do Gilson Martins. Então é isso, galera. Muito obrigado. Paz, amor no coração de todos. Deus abençoe. Grande abraço aí para vocês.